O censo do IBGE 2010 mostra que mais de 11 milhões de pessoas vivem nos chamados aglomerados subnormais no país e o governo federal disponibilizou 1 bilhão e 800 milhões de reais para a defesa civil que pode utilizar os recursos pelo cartão de pagamento de defesa civil O céu escuro é mais do que um sinal de chuvas e trovoadas para quem mora em áreas com risco de desabamento É preocupação A comunidade do Sol Nascente, área ocupada irregularmente por mais de 56 mil pessoas A 40 quilômetros de Brasília, vive assustada em temporada de chuvas Sem drenagem da água e rede de esgoto, sem água encanada e coleta regular de lixo os moradores convivem lado a lado com o perigo A casa de Dona Joana, por exemplo, está a poucos metros do buraco de 12 metros de profundidade aberto pela erosão existente há um ano Dá medo, né? A gente não tem segurança de estar nem dormindo dentro de casa Sossegado não pode, porque é perigoso a chuva vir e engolir a casa da gente, né? Então, é muito medo Nas ruas, os moradores se ajeitam como podem para tentar conter os estragos No improviso, tampam buracos com entulhos e erguem barreiras nas portas de casa para resguardá-la da água Mas histórias de prejuízo se repetem Três casas caiu ali, encheu de água Eu socorrei o pessoal tudinho, o pessoal aqui todo mundo me ajudou, pegou as matérias tudinho Ele não sobrou geladeira, não sobrou nada, sobe nada Viu? Sobrou nada, sobe nada A geladeira voou aqui de água abaixo, tudo foi embora, na enxurrada As marcas da destruição estão nas casas, muitas delas condenadas pela Secretaria de Defesa Civil do Distrito Federal Que a todo momento atende a chamados dos moradores para avaliar a situação dos imóveis É uma parte do esforço da Defesa Civil tentar minimizar a distância entre o que é necessário e o que é possível para essas comunidades As paredes dessas três casas foram reconstruídas há menos de dois meses Sempre que cai uma chuva forte, a água que passa por essa rua derruba muros e casas Para prevenir situações como essa e fortalecer ações da Defesa Civil em todo o país O governo federal liberou, neste mês, 1 bilhão e 800 milhões de reais O dinheiro deve ser usado para desenvolver ações de prevenção, socorro, assistência afetados por desastres naturais, reconstrução e restabelecimento de serviços essenciais Os recursos do Ministério da Integração Nacional podem ser sacados por meio do cartão de pagamento de defesa civil Sob responsabilidade de governos estaduais e municipais É um cartão para o gestor público do município ou do estado usar na compra de remédios, alimentos, água, colchões Material de assistência à população logo após a ocorrência do desastre